União Corinthians encara o Pato Basquete hoje à noite. Para isso, fez o reconhecimento de quadra ontem e hoje pela manhã no ginásio do SESI. O Caldeirão é a casa do adversário, vale lembrar. Será hoje aqui em Pato Branco que o União Corinthians buscará reencontrar o caminho de vitórias no novo Basquete Brasil. Já o time da casa entra em quadra buscando a superação em relação à última temporada, quando foi eliminado nas oitavas do NBB pelo Paulistano. Entre os destaques do Pato Basquete estão o armador americano, o Nat Barnes, que estava no Paulistano, e o ala pivô, Gabriel Novaes. O técnico Rodrigo Carlos da Silva conversou com a TV Sudoeste durante o coletivo desta manhã e preferiu um tom bem conservador e de respeito ao adversário. Aqui a torcida é apaixonada, gosta, comparece. Sem dúvida, o Pato é uma grande equipe, é um projeto muito sólido, um projeto que é referência no país. Todo mundo vê com muito bons olhos o projeto do Pato Basquete. A gente sabe da dificuldade, é um time muito bem treinado, muito organizado. A gente tem que realmente tentar fazer o nosso melhor para a gente tentar conseguir uma vitória aqui. Logo depois do treino do adversário, foi a vez do Pato Basquete entrar em quadra para o último coletivo antes do jogo. O técnico Jesse Leite lembrou que jogar em casa é sempre uma alegria a mais, mas nunca um desafio a menos. É sempre bom jogar em casa, a gente retornar agora após essa maratona de jogos que nós tivermos, e tentar recuperar uma vitória que tem algumas que ficaram pelo caminho aí, que não voltam mais, a gente tem que pensar daqui para frente. Então o que a gente puder fazer hoje e no próximo jogo, na sexta-feira, com o apoio da nossa torcida, vai ser de fundamental importância na nossa caminhada, pensando na nossa classificação. Os ingressos podem ser adquiridos na hora e também pelo site do time, valendo R$ 30,00 o ingresso inteiro e R$ 15,00 o meio ingresso. Vale lembrar que encher a casa para apoiar o Pato Basquete hoje, no penúltimo compromisso do ano, é muito importante. Obrigado.